Muitos olham pra você e não conseguem ver o teu valor Te criticam, te desprezam por não conhecerem o seu interior Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida, Cátia Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro, porém escondida Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro ele viu a pedra escolhida Ouça o inimigo, está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade, garimpada por Deus Quem olha o seu exterior, não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lábio da dor Tirou você do barro, mas água do Espírito lavou Entre os cascalhos, uma pedra linda O Senhor achou, tome posse Um diamante bruto que caiu nas mãos Do lábio da dor Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltratada, perseguida e humilhada Mas você tem valor Esquecida, desprezada, reita e machucada Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados, tu és escolhida Amada do Senhor Tirou você do barro Aleluia! Tirou você do barro Nas águas do Espírito lavou Perdoa as minhas falhas, amiga Os cascalhos Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto que caiu das mãos Do lábio da dor Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes Quantas vezes maltratada, perseguida e humilhada Mas você tem valor Esquecida, desprezada, traída e machucada Mas você tem valor Mas você tem valor Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados, tu és escolhida Amada do Senhor Creia nisso, Cátia Amada do Senhor Você é preciosa Obrigada Você também é preciosa Amada do Senhor Amada do Senhor Obrigada Aleluia Aleluia Cátia Eu quero te agradecer Por tudo que você fez Me trouxe pra Minas Gerais Quero te agradecer por tudo Eu tô indo embora hoje Mas eu espero que em breve Eu vou estar voltando nessa cidade Pessoal, a gente tá aqui falando Parece até que vocês não tão aí Mas é muita emoção no dia de hoje Porque tá chegando a hora de eu ir embora E eu quero agradecer a todos vocês Que assistiram esse vídeo até o final Seja bem-vindo, mas muito bem-vindo ao canal Quero agradecer a tudo Que vocês possam continuar Sendo abençoado com esse canal Com essa família Maricely Espaço Violão e Música Quer falar alguma coisa rapidinho? Quero dizer que meu coração já está partido aqui, sabe? Porque foi uma semana Comigo aqui em Marulhas Pensei que você ia voar de mim aqui Jamais Meu coração tá aqui doendo Porque daqui a pouco já Estará partindo pra Rio, pro Rio de Janeiro Mas eu quero te dizer, sabe Maricely Esses dias que vocês estão aqui Foram dias de aprendizado Foram dias de compartilhamento De trocas, né? De conhecimento Também aprendi muito aqui Aprendi muito com você, entendeu? Então assim, estou maravilhada Com a obra que o Senhor fez na sua vida Entendeu? E te usando, né? Pra falar com o Senhor E me usando pra também transferir pra você Algo, né? Que o Senhor me deu E tô muito feliz Vocês aí estão visualizando aí O violão aí Foi uma festa que ela preparou pra mim Surpresa Foi uma bênção Eu quero terminar esse vídeo Eu sei que o vídeo tá longo Mas não importa É para a honra e a glória do nome do Senhor É... Como eu já agradeci Você também deu suas considerações finais Mas eu sei que você como pastora Tem passado uma luta muito grande Esse vídeo muitas pessoas vão assistir Em todo o Brasil Em todo o mundo, né? Que a gente tem aí Pessoas que acompanham a gente Da Argentina Do Japão Estados Unidos E eu tenho certeza Que muitas pessoas vão ser edificadas Com essa... Com essa... Essa matéria que a gente tá fazendo aqui, né? Esqueci o nome que eu ia falar, né? Como se fosse um documentário rapidinho, né? Mas eu quero deixar uma canção Que tá sendo muito cantada em todo mundo Mas eu vou tentar resumir Pra ficar bem curtinha E... Pra servir de edificação Pra o que você tá vivendo nesse momento O nome dessa canção é Fica tranquila Tranquilo Mas eu vou falar Fica tranquila Tá bom? Só pra explicar aqui A Maricélia Está aqui na cidade de Naí Ela veio Com a finalidade De estar ministrando Adorando o Senhor No nosso congresso de missões E a gente se te falar Dezessete Dezoito Dezessete Dezoito Dezenove Já passou, né? Já passou Então ela esteve aqui Ministrando Foi um marco no meu ministério A palavra do Senhor Na sexta-feira Adorando o Senhor Aleluia Cantando com a gente Adorando a Deus com a gente Foi maravilhoso Foi um marco Está sendo um marco Na minha vida Na vida do ministério Na mim também As irmãs Os irmãos todos Apaixonaram por você E eu também Apaixonei Eu falei que Minas Gerais É meu estado Mas o povo do Rio de Janeiro Não aceitou É o pessoal do Rio Ficando enciumado Mas não tem problema Ela é um cadastro 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 Tá bom? Então essa é o que é a finalidade Em breve vou estar aí também Quem sabe No seu estado É só entrar em contato comigo Pra o canal Tá indo aí Até você O Espaço Violão e Música É uma honra muito grande Ter você como Que é professora Amém Vamos lá? Você vai ouvir, né? Vou ouvir Está sofrendo Mas também está aprendendo, né? Está machucando Mas também está te ensinando Então Toda promessa Tem o tempo de esperar Mas Deus já decretou Vitória nessa guerra Fica tranquila Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se teu joelho está no chão Não existe inimigo Que consiga ficar de pé Fica tranquila Deus está providenciando Um sorriso Pra aquela noite que você Seu gemido será substituído Fora o hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas Ao teu sofrimento Deus sabe exatamente O que está fazendo Por mais que hoje Você não esteja entendendo Aleluia Toma a posse Em nome de Jesus O que está fazendo O que está fazendo O que está fazendo O que está fazendo A nossa profissão Adorador Adora e adora Não importa Adorador Além das circunstâncias Adorador Adorador Adorador